Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como foi a semana? Conta para a Tia Bia, tudo tranquilo, tudo certinho? Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 2, dos versículos 8 ao versículo 20. Vamos lá abrir a Bíblia com a Tia Bia. Se você não consegue abrir a Bíblia sozinho no livro de Lucas, você pode pedir ajuda para a mamãe, ajuda para o papai, para a vovó, para o vovô, para quem estiver pertinho de você, tá bom? Olhem só que lugar bonito! Olhem esse campo verdinho, o céu bem azul à noite. Cheio de estrelinhas. Nesse campo ficavam alguns homens, olhem só! E esses homens eram chamados de pastores de ovelhas. Isso! E eles cuidavam das ovelhinhas. Olha só a ovelhinha que bonitinha! E eles cuidavam com muito carinho e muito cuidado de cada uma das ovelhinhas. Eles davam água para a ovelhinha, para as ovelhinhas, eles davam alimento para as ovelhinhas. E eles também cuidavam das ovelhinhas para nenhum leão pegar elas. E isso! E eles cuidavam muito bem de cada uma delas. Certo dia, esses pastores estavam lá no campo cuidando das ovelhinhas. E eles viram uma luz bem forte aparecer no céu. E eles ficaram muito assustados porque eles não sabiam o que era. E aí apareceu um anjo! Olha só! E falou assim para os pastores de ovelhas. Não fiquem com medo! Eu vim aqui anunciar que Jesus nasceu! Isso mesmo! O bebê Jesus nasceu! E ele é o salvador! Ele é o filho de Deus! Vocês devem ir até Belém para poder ver o bebê Jesus! E isso! Ele nasceu! Ele está junto com a mamãe Maria e o papai José dentro de um caixotinho cheio de palha. E aí apareceram muitos anjos cantando, louvando. E eles estavam muito alegres porque o bebê Jesus tinha nascido. E aí os pastores de ovelhas falaram, vamos até Belém, vamos ver o bebê Jesus! E aí eles foram até Belém e foram ver o bebê Jesus. E eles ficaram muito felizes porque eles viram o bebê Jesus. Eles sabiam que o bebê Jesus era o salvador e eles louvaram muito e agradeceram muito a Deus. Eles louvaram a Deus e nós também devemos louvar a Deus. Agora nós vamos orar, nós vamos fechar os olhinhos, nós vamos agradecer a Deus porque Jesus nasceu! Vamos fechar os olhinhos e vamos agradecer com a Tia Bia, vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada a Deus por esse dia. Muito obrigada porque Jesus nasceu e porque Ele é o nosso salvador. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti